Olá pessoal tudo bem? No vídeo de hoje vamos ver o meu top 10 skins que eu mais gosto no Puppet, lembrando que eu já fiz um vídeo assim no PG e decidi fazer um de Puppet também e antes de começar queria lembrar que o canal está completando seus 3 anos e talvez eu poste vídeos a semana toda para comemorar e se vocês gostam de Puppet e gosto do meu canal deixe seu like e se inscreva-se pois me ajuda muito. Bom vamos começar no número 10 e conforme vai diminuindo significa que eu gosto mais da skin. E em décimo lugar temos a skin do Mabe, gosto dessa skin e o fato desse personagem ser um cientista deixa a skin mais interessante. E em nono lugar temos a skin do Zombi Pato, gosto dessa skin alternativa pois foi uma das poucas skins que eu consegui nos passes de batalha do Puppet. E em oitavo lugar temos a skin do Maiki Surfista, essa também é uma das poucas skins que eu consegui através do passe de batalha, gosto dessa skin alternativa do Maiki. E em sétimo lugar temos a skin da Piche, eu realmente preferi a remodelação antiga, porém gostei da cor roxa que essa skin tem. E em sexto lugar temos o Milo, eu realmente preferi a remodelação antiga mas é isso. E em quinto lugar temos a skin do Mint, saudades de como a skin era antes da remodelação. E em quarto lugar temos a skin do Vagli, gosto muito da música dessa skin e lembro que juntei muito dinheiro para conseguir ela. E em terceiro lugar temos a skin do Ghost Milo, essa skin é muito boa e a música é melhor ainda. E em segundo lugar temos a skin do Policial Cooper, tenho um carinho especial por essa skin, e foi uma das primeiras que eu comprei junto da Daisy. E em primeiro lugar temos a skin do Fredo, amo o fato desse personagem ser uma raposa fantoche, e infelizmente não tenho dinheiro para comprar a skin, mas gosto bastante dessa skin. Bom pessoal esse aqui foi a minha lista de skins favoritas do Puppet, espero que gostem. E lembrando que essa é a minha opinião. Muito obrigado se você assistiu até aqui e tchau até o próximo vídeo. Obrigado.